E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Slime Rancher. Gente, eu não vou mentir pra vocês, ok? Na primeira semana, no episódio passado, no último episódio do Slime Rancher, tá? Que foi a primeira semana desse festival que tá rolando, né? Que vai durar 10 semanas. O que aconteceu, cara? O Slime Gordo, eu não sabia onde tava. Eu fiquei procurando durante um tempão, né? Na verdade, não durante muito tempo assim, mas fiquei procurando e acabei achando uma sorte, na minha opinião. Na sorte, foi sorte mesmo. Só que aí eu falei, cara, e o dessa vez deve estar em outro lugar totalmente absurdo. E, cara, se eu não soubesse onde tava, eu nunca ia encontrar. Juro pra você, você fala, pô, Lefa, você já sabe onde tá aqui? Não, não sei onde tá aqui. Eu vou deixar na descrição o link lá da Wikia que fala onde os gordos vão nascer durante as semanas. Se você for lá, ele vai estar falando onde nasceu o primeiro gordo, que foi o que eu encontrei no episódio passado. E ele tá falando onde nasceu esse segundo gordo, que é o dessa semana aqui, cara. Porém, se você entrar no Slime Ranch, sei lá, um dia, sei lá, de terça-feira, não vai ter esses gordos. Eles não vão estar mais lá, cara. É só final de semana. E você não pode ir na próxima semana, ou nessa semana, no caso hoje, que é domingo que eu tô gravando. Mas quando eu vou estar postando não vai ser domingo, vai ser segunda, porque eu vou postar amanhã. E você não pode chegar lá segunda-feira ou terça-feira e tentar encontrar esse gordo que eu encontrei, beleza? Porque ele não vai estar mais lá, são só nos finais de semana. Então, pra vocês que vão acompanhar, pra vocês que tem o Slime Ranch original, né, atualizado na Steam aí, eu recomendo que vocês cliquem no link na descrição que eu vou deixar. Cara, se eu esquecer de colocar, vocês me avisam, Lefa, cadê o link que eu vou colocar, beleza? E, gente, ainda sem eu saber onde tá, eu não sei se eu tenho um telepost aqui. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. O gordo, ele tá aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas eu vou tentar aproximar o mais possível. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte cinza. Tem uma parte cinza meio que num formato estranho. E tem uma parte cinza, sei lá, mano, tipo num hexágono, tá? Não, um pentágono, tá? Ele tá num formato de pentágono, é nessa parte aqui. Nessa parte cinza na ponta, galera. Perto do oceano, aqui, ó. Ah, vou deixar de pronto aqui, ó. Nessa parte, na única parte visível, tá? No canto superior direito. É nessa parte que tem o gordo. E eu vou tentar ir pra lá. Tentar não, vou pra lá, né? Mas eu não lembro se eu vou conseguir assim, cara, de primeira. Se eu não me engano, tem um telepost aqui. Só que o problema é que eu não sei se vai pra aquela parte. Eu acho que é esse daqui. Deixa eu só conferir os outros aqui, galera. Porque eu não tenho certeza absoluta. Esse daqui, ele vai me levar pro... Esqueci o nome do lugar. É pra esse lugar aqui, tá? Que ali me leva pra um local. E aqui me leva pra outro local. Vocês sabem que local é esse. Tem esse daqui que me leva pra minha fazenda. E tem esse daqui que me leva pro deserto de vidro. Então, geralmente, deve ser aquele mesmo, né? O quarto. Se não for aquele, eu vou ter que ir com meus pés mesmo, sem telepost. Deixa eu ver aqui onde que tá. Olha só. Eu fui pra um portal e não é aqui. Tá? Não é aqui. É nessa ilha de baixo, cara. Então, se eu não conseguir chegar por ela aqui, eu realmente não sei como que eu vou chegar nela, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Eu vou ter que ir a pé, galera. Beleza? Não deve ser tão longe assim, mas ainda se eu vou ter que ir a pé, eu vou ter que ficar olhando no mapa. Eu sei onde tá no mapa, mas não sei exatamente onde é o lugar. Beleza? Eu sei que é perto daqueles slimes cristais e coisas do gênero, vocês também sabem. Galera, se vocês estão gostando dessa jornada, cara, de Slime Rancher, vocês sabem. Vai ser um vídeo por semana de Slime Rancher. Todo final de semana aí, ou sexta, ou sábado, ou domingo, eu vou postar o vídeo. Geralmente é nos domingos, tá? Eu vou postar vídeo de Slime Rancher. E todo dia, né, explodindo, todo dia que eu postar vídeo de Slime Rancher, eu vou estar explodindo um gosto novo. Então, se você curte vídeos de Slime Rancher, cara, já deixa o like nesse vídeo. E, cara, se inscreve no canal, beleza? Porque realmente você não vai se arrepender. Se você não for inscrito, pode clicar aí, galera. Você não vai se arrepender de verdade mesmo. Aqui, eu já assisti, tem três vídeos por dia. E todo dia, cara, eu tento trazer gameplays e um terceiro vídeo, que geralmente vai ser um vídeo diferente. Que eu vou trazer algo diferente, inusitado. Algo bem interessante aí, geralmente vlog, abrindo coisas, comendo, né, experimentando alimentos e coisas desse gênero, beleza? Então, se inscrevam se vocês não tiverem inscrito. É por aqui. É esse o caminho. Só que eu também não sei se é esse daqui de... Não, é esse daqui, tenho certeza. Tá, é esse daqui, beleza. Eu acho que eu tenho que entrar na caverna aqui, superfírito. Mano, tem uma caverna aqui em cima? Eu já não sei, velho. Eu já não sei, galera. Tem tanto tempo que eu não joguei slime. Não tem aqui. Então, eu acho que é por aqui mesmo, ó. Tamo indo pelo caminho certo, eu acho. Não, eu acho não, mano. É pelo caminho certo. Vamos lá, galera. É bom que a gente lembra dos velhos tempos, né? Vocês lembram quando teve essa atualização do Slime Cristal? Eu lembro como se fosse hoje, cara. Beleza? Quem é antigo aí também vai lembrar, né? Ou quem simplesmente maratonou Slime Rancher no canal. Tem muita gente que eu vejo comentando no primeiro episódio de Slime Rancher. Lefa, vou maratonar, Lefa. Episódio de Slime Rancher. Eu comecei agora. Só para quando eu chegar no atual. Maravilha. Vamos lá. Eu vou subir aqui, cara. Porque é mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que é aqui entrando nessa caverna, cara. Como eu falei nessa parte de pentágono. Eu acho que aqui, se não for aqui, eu olhei errado no site. É mais ou menos por aqui mesmo, cara. Então vamos lá. Olha só. Tá ali. Tá? Tá ali. E lembrando, não é para sempre, cara. Sério. Olha só, cara. E olha a música. Que insanidade. Boate. Vai. Tucu, 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 tucu. Irado, galera. Irado demais, mano. Como eu falei, galera. Vou explodir esse gordo. E eu sei que eu já falei, cara. Mas já deixa o like aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Vamos lá, gente. Partiu. Explodir esse gordo. Já estou com 50 aqui. No próximo gordo, cara. Eu vou ter que passar uns dias aí para pegar os legumes, né? Para conseguir explodir. Mas está bem tranquilo agora. O slot, né? A gente consegue pegar o quê? Colocar 300 ou 400 alimentos para o slot. Antigamente era só 100. Então está bem tranquilo mesmo. Vamos lá, gente. Explodir esse gordo. Partiu, hein? Olha. Ele come pouco, cara. Olha que irado. Infelizmente, quando a gente pega o slime, ele não vem com óculos. Ele poderia vir com óculos, mas não vem, né? Simplesmente sai o óculos dele. Porque é um ornamento normal, cara. Então, infelizmente, não dá para pegar. Já temos aqui, então, o nosso 1 item novo. Vamos pegar aqui com calma. O Perigold Ornament. E vamos quebrar os outros baús, né, cara? Ah, cara. Tá? Sério isso, tá? Sério isso, meu amigo? Sério, tá? Eu já estou no episódio 200 e lá vai fumar esse Slime Rancher. Sério que tem um tar aqui? Não vai me derrotar, cara. Primeiramente, vamos pegar esses slimes todos aqui. E eu vou jogar para lá, tá? Para eles não ficarem causando... Problema. Não tinha visto isso. O Steri Ornament. É, cara. Meio bizarro isso. Caraca, por que... Que isso, cara? Que isso? Por que tanto gordo assim, galera? Ô, por que tanto gordo o quê? Por que tanto tar assim? Que isso, cara? Que doideira é essa? Não que eu esteja com medo dele, mas... Doideira, mano. Doideira demais. Enfim. Eu não entendi por que ver esse Peri Ornament, né? Porque se você verificar lá no site, ele vai falar que o Peri Ornament foi só da primeira semana que você podia pegar. Mas aparentemente não. Tem chance de vir em qualquer semana. E o Ornament novo do dia, que eles falaram que a gente pode ganhar, é esse daqui. Mas ainda assim, vamos quebrar os outros baús. Vai que vem algo de inusitado aí, galera. Olha só, veio um que a gente já tem. Esses eu nem vou pegar, tá, galera? Vou deixar aqui de coleção. Ah, tá de... Não, você tá de brincadeira, né, amigo? Ah, tá. Você tá de brincadeira comigo, cara? Enfim. Vamos lá, quebra mais um. Olha só, mais um, né? E provavelmente é isso do dia. Pra quem na época de 2017, final do ano, não pegou esses Ornament, podem estar tendo a chance de pegar, né, cara? Hoje é o Stere Ornament e esse daqui, o Vagalume. Na primeira semana foi o Peri Gordo, que eu já ganhei ali. E o Pink, né? E o Pink. Olha só, mais um Stere Ornament. Ah, peraí, cara. Aí já... Não, aí já virou para a assada, né, cara? Aí já virou para a assada. Vamos lá. Mais um, tá? E olha só, mais um. Ficou meio bugado ali, né? Pronto. Maravilha, tá melhor. E o último aqui, né, galera? Pelo que parece ser... Brincadeira, cara. Você tá de brincadeira? Maravilha, galera. Pegamos aí, então, cara. Vamos pegar todos esses Peri, né? Vamos pegar esses daqui. Dá para eu pegar esse daqui também, cara. Dá para pegar. Tá? Dá para pegar. Eu vou deixar um aqui só para lembrar dos velhos tempos se algum dia eu vier aqui. Mas não tem motivo para eu vir aqui. Mas ainda assim, peguei. E agora, mano, o que eu vou fazer é voltar, né, cara? Para a minha linda fazenda, beleza? Para a gente colocar os itens lá, cara. Então, isso é interessante porque veio o Peri Ornament, né? Que o jogo mesmo falou que não viria, certo? Que só viria quem tivesse pego na primeira semana. Mas acho que eles vão liberar, né? Para vir todas. Para a galera que não pôde jogar na primeira semana conseguir pegar. Então, galera. O que vai acontecer? Eu vou voltar lá na minha fazenda. Aqui ainda bem tem esse telepost. Desculpa pelos foguetes que tocaram aí, tá? Se você escutou. Se você não escutou, só ignora isso daqui. E vamos lá colocar, cara, na nossa estátua dos Hokages, mano. Quem assiste aqui os vídeos do Slime Ranger e também assiste Naruto, entende muito bem isso daqui, galera. Entende muito bem mesmo, cara. Caraca, mano. É tipo a estátua dos Hokages, cara. Só quem assistiu Naruto ou já viu, enfim, sabe do que eu estou falando. Bem legal. Vamos subir aqui. E olha só tudo que a gente tem, né, cara? Na primeira semana nós pegamos o Kick Silver, né? Ah, nós não pegamos o Peri? Ah, por isso que eu tinha pegado o Peri, cara. Eu não peguei o Peri? Foi só o Kick Silver que eu peguei? Ah, então é por isso. Então o Peri veio hoje. Eu estou meio que... É, não entendi. Enfim, galera. Vamos lá de qualquer jeito. Vamos colocar o Peri. Eu não sei onde eu coloco o Peri. Vamos colocar aqui embaixo? É, mano. Não sei, mano. Eu estou meio bugado. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Vamos colocar aqui. Bonitinho. Maravilha. Não está colado. Mas eu acho que nenhum está, né, colado. Não está colado assim. Só parece que não. E vamos colocar aqui o Stary Ornament, beleza? E esses daqui, galera, aqui não vai ser repetido. Os repetidos eu posso colocar em qualquer lugar, né? Não faz muita diferença, para ser sincero. Posso colocar aqui, como eu tenho colocado vários, né? Eu estava também colecionando aqui. Olha só aqui. Mais um Kicks 3, Kicks Silver Ornament. Então vamos colocar tudo aqui na doideira mesmo, ok? Um por cima do outro. E não tem problema, cara. Está tudo aqui. Não importa. O mais importante aqui são esses daqui, que eu deixo um de cada. E eu quero ter todos que o jogo proporcionar para a gente, beleza? Então, galera, muito obrigado vocês que assistiram mais esse vídeo. Até a próxima semana, para quem só assiste no canal Slime Rancher. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, como eu já falei. Se inscrevam, como eu já disse, beleza? Todo dia são três vídeos novos. E toda semana tem um vídeo de slime, até acabar essa saga aí dos novos 20 Ornaments, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.